E ora boas pessoal, estou com cabelo amarrado, daqui falo ultimamente e o meu PC morreu. Yep, o PC morreu, pessoal, me leio de caixa, ontem estourou alguma coisa dentro do computador, estourou. Eu montei, pessoal, ele estava a funcionar perfeito, mas eu tinha esquecido de uma ventoinha ligada, desligada neste caso, peço desculpa. E estava aqui eu e o chugo, depois temos montado e há pessoal ali que diz, desmagnetizar, não tem nada a ver com isso, pessoal. Porque depois nós temos montado, nós primeiro montámos, depois temos montado, já disse isso para mim mil vezes, estão aqui as merdas de ontem e tudo. Abrimos a caixa só para pôr uma ventoinha e reventou alguma merda, explodiu mesmo alguma merda lá dentro da caixa. Eu ia jurar, ia jurar, pessoal, que tinha sido a bordo, tinha ido com o caralho, que já não é muito bom, mas pronto, YouTube também é isto. Peço desculpa, deixo-me só para este vídeo aqui, para conseguir falar para vocês enquanto me estou a calçar, porque é um gajo que tem pedido a minimizar a cena. O YouTube também é isto e pronto, estas coisas acontecem... Deixa-me tentar pôr isto seguro, assim vocês não estão a olhar para mim. Assim vão cair. Pronto, o YouTube também é isto e estas cenas são coisas que acontecem. Isso está a cair, não está? Ou não? Não está a cair. São cenas que acontecem e... Eu e o Hugo ontem já fomos a uma loja e o gajo disse-nos que era a fonte. A verdade é que eu tinha outra fonte cá em casa, peguei, tentei com outra fonte e não deu na mesma. O gajo nos disse que era a fonte e o gajo ligou-me o computador lá. A cena mais incrível é essa, mano. O gajo ligou-me o computador lá e funcionou tudo perfeito. A gráfica, não me acredito que seja, pessoal, porque simplesmente... A única coisa que eu fiquei com dúvida foi a gráfica, foi a única coisa que não foi testada à parte. Tipo, ou seja, não experimentei a gráfica no outro computador a ver se dava, porque o homem lá a fonte que tinha era muito fraquinho e não dava para alimentar a gráfica. Porque sabe, além do que encaixa na bordo, precisava mais um pause no play de 8 pinos e a fonte dele não tinha isso. E não deu para nós testarmos isso. De qualquer maneira, lá com a fonte do menos, com as ligações que o gajo fez, a minha gráfica rodava. Estão a ver os ventunhos, rodava. O computador estava a ligar, só que não transmitia a imagem porque não tinha os 8 pinos para dar a alimentação para a gráfica passar a imagem. Em minha casa, a gráfica não roda, nada liga, nada liga, não funciona, o meu computador está dead. As ventunhas, tipo, começam a rodar e param. Não sei, pessoal, não sei o que é que se vai passar. Vai-se passar aqui hoje a dia da Beach Party. Eu, sinceramente, tomo um bocado aqui para a Beach Party. Mas eu vou a Beach Party porque já combinei tanto com o Hugo e paguei de bilhete a Hugo. Como com o Ruben. E está a dito que vou. Não devo ir às 4 horas logo. Porque foda-se, não é? Também prefiro resolver o computador porque vocês estão sem vídeos. Ontem à noite, no seu vídeo, eu não sei quando é que este vídeo está a sair. Está a sair quando eu conseguir uploadar. Não faço puta ideia. Mas a verdade é que este PC está na merda. E eu não sei o que é que se passa. Já não sei, já estou por tudo. Porque o gajo lá ligou-me o computador, percebem? O gajo ligou-me o computador. E com outra fonte estava a dar tudo bem. O que me faz creio é que até pode não ser da fonte em si. Mas algum conector. Porque ele lá só ligou, por exemplo, o SSD. O que é que ele ligou mais? Ligou as cenas mínimas para o computador trabalhar, percebem? Para o computador iniciar. O computador iniciou. Só que assim, aqui em casa, já tentei desligar algumas cenas e não dá na mesma. Para mim, alguma merdinha, alguma cena mínima. Ou queimou um... Um compressor, assim que se chama. Acho que é um compressor, exato. Aquelas merdas que tem na borda, aqueles pilares, aquelas pilhas, que parecem pilhas. Ou queimou... Ou queimou não. Ou está lá alguma entrada que... Como é que eu preciso explicar? Alguma ceninha que está em curto-circuito. Porque quando eu ligo, o computador nunca liga. Quando eu ligo aquela ficha, o computador nunca liga. Pá! Fui levar o meu padrasto ao trabalho. Para conseguir agora ter aqui o carro durante o dia 2. E vamos ver o que é que eu vou fazer, pessoal. Sinceramente, não sei muito bem o que é que eu vou fazer. Sei que não tenho que ter o computador arranjado. Porque vocês, enquanto o computador não tiver arranjado, estão muito tempo sem vídeos. E pronto. E eu tenho vídeos, pessoal. Eu podia publicar os vídeos no portátil. Mas eu não o vou fazer. Porque eu sei que não vou estar com disposição para os partilhar. Nada disso, mano. No computador fodeu-se. Também é um tipo... Fuck it, mano. Não fuck it para vocês. Mas fuck it para tudo o que seja não arranjar o computador. Para mim, agora, a minha grande prioridade é arranjar o computador. Depois de arranjar o computador, aí volta-te a normalidade. Dois vídeos por dia, etc. Agora, foi uma estupidez. Porque lá está, mano. Nós, quando mudamos o PC de caixa, nós ligamos o PC. Fomos ao Windows. Reiniciámos ainda duas ou três vezes. No problema. Fomos ao Windows. Tudo nice. Tudo certo. Em dada altura, quando um gajo repara... Ah, porque eu tinha uma venta do chassi que estava desligada. E eu vi. Foda-se. What the fuck deixaste a ventoinha desligada? Abrimos o PC. Eu e o Hugo. Ligámos a ventoinha. No momento que ligámos a ventoinha, não se passou nada. Fechámos. A caixa. Power up. Não liga. Não liga. Não liga. Tinha-se da ficha. Engaixa-se. Reventou alguma merda. Não fez fumo nem nada, pessoal. Só tipo... Mas deu explosão. Deu-se tipo... Não sei se chama explosão, mano. Pronto, mas... Deu faísca.